Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, o youtuber que mais trabalha no Brasil, e se você quer me ajudar a fazer mais vídeos ainda e trabalhar mais ainda, manda dicas, links, sugestões para o Instagram do 4 Coisas, arroba 4 coisas com o 4 numeral no lugar do A. Quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui, fazendo aqui um agradecimento, você já deve ter percebido, no cenário do Mais Uma Coisa, no cenário do 4 Coisas, temos esse maravilhoso capacete do Rocketeer, que é um dos meus personagens favoritos, que foi presente da 3D Dreamforge, que é uma empresa que faz modelos em 3D pra cosplay, pra RPG, o que você sonhar a galera do 3D Dreamforge faz. Muito incrível a qualidade de detalhes desse capacete do Rocketeer, muito legal, torcendo pra Comic Con voltar logo pra fazer meu cosplay de Rocketeer completo dessa vez. vamos ao nosso assunto de hoje, que é Venom, vamos falar de Venom, que já estreou em algumas praças, já temos, né, ontem eu fiz um vídeo que o pós-crédito, a descrição do pós-crédito vazou, se você não liga pra spoiler, dá uma olhada no vídeo de ontem, que tá bem interessante, abre muitas perguntas, e nós tivemos também algumas reações, aí sem spoilers também, de alguns jornalistas que já assistiram o filme e são só elogios, a gente já tá acostumado, né, geralmente esses filmes eles têm pré-estréia, eles são apresentados por alguns jornalistas, eu irei ver essa semana inclusive, e os jornalistas estão falando que o filme é muito legal, muito engraçado, muita ação, que todo mundo tá se divertindo muito, e que a direção do Andy Serkis é precisa, e que os CGI's estão muito bem trabalhados no filme, é um cara que, né, fez carreira dele com o personagem de CGI, desde o Gollum, passando pelo Cesar, até chegar a dirigir o filme Venom, que é um filme que tem essa marca grande de CGI's, são simbiontes, são todos CGI's, a batalha final é um CGI contra o outro, então pra fazer isso tem que ser um cara que entende muito do assunto, e o King Kong, o Andy Serkis, está dirigindo esse filme e sendo elogiado. Vamos ver aqui algumas reações de Venom para o Dan Casey do Nerdist, Venom Tempo de Carnificina é um filme doido, do mais alto nível, uma comédia romântica ultraviolenta, que é deliciosamente autoconsciente e estranha, Tom Hardy entrega 200% e aconselhou o espectador a não perder a cena pós-crédito. Tá falando aqui isso que eu disse pra vocês, que o Tom Hardy tá muito bem, tá se dedicando bastante ao papel, é uma comédia romântica ultraviolenta, do que pode, né, ser possível em PG-13, a violência gráfica de PG-13, é claro, mas interessante ele ter colocado aqui que é uma comédia romântica, a gente sabe que o Eddie Brock tem uma dor de cotovelo, né, que ele perdeu a namorada e tal, isso deve ser explorado no filme também. O Matt Negley, do Best Next Picture, escreveu no Twitter, O filme abraça ainda mais o absurdo do romance do primeiro filme, Andy Serkis mantém a ação e o humor movendo rápido, mesmo se a piada não funciona, a performance de Tom Hardy ainda é um destaque, enquanto Woody Harrelson aprecia cada momento sádico. Eu acho que esse filme tem um quê de assassinos por natureza muito grande, principalmente envolvendo o cast de Conway Shriek, que ele vai tirar da cadeia e faz parte dos planos do Carnificina. Eu acho que essa dupla vai lembrar muito Mickey e Mallory, daquele filme que é sensacional, bizarro. Ele já tem uma certa expertise no papel, no papel de psicopata, e também ele já trabalhou com Andy Serkis anteriormente no filme do Matt Reeves, do Planeta dos Macacos, A Guerra no Planeta dos Macacos, com o personagem igualmente Dodói, interagindo com o Caesar do Andy Serkis. E mais uma vez aqui falando da comédia romântica, de ser um filme de romance, que bizarro, um romance distorcido, e isso é muito bom. E é legal ele falar aqui que mesmo as piadas que não funcionam, funcionam porque o ritmo do filme não deixa você parar pra ficar sem graça com a piada. Você não fica constrangido com a piada porque acontece alguma coisa rápida e você segue com o filme. Até as piadas que não funcionam são boas. Finalmente, o COI de Andrô do Collider, o Carnificina, parece melhor do que eu poderia ter sonhado quando era criança lendo aqueles quadrinhos. Tom Hardy está se divertindo muito e Andy Serkis flexiona seus músculos e faz filmagens CGI para nos dar batalhas entre sibiontes verdadeiramente intensas e viscerais. Mais uma vez, elogiando o CGI, elogiando a direção do Andy Serkis, que parece que dirige bem, ele não tem muita experiência em direção, ele fez filmes bem menores e parece que estreou muito bem no filme blockbuster, o Andy Serkis. Fico feliz por ele. É um cara que merece muito sucesso. E, falando aqui mais uma vez, o Tom Hardy se divertindo muito com o filme, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ver também em Venom, essa entrega do ator e como o ator gostou do roteiro e gostou de fazer esse personagem. Havia toda essa preocupação com Venom o tempo de carnificina. O primeiro Venom foi muito bem nas bilheterias, foi uma surpresa. Chegou a 800 milhões de dólares nas bilheterias, teve aquela questão de ser rated R, de não ser rated R, decidiram ficar com o PG-13 justamente para ele sincronizar com os outros filmes que a Marvel Studios estava fazendo. Mantiveram o PG-13 para o personagem extremamente violento, que é o carnificina. E isso é importante porque o segundo filme tem cara de ser ainda mais violento que o primeiro. O que eu acho que eles vão fazer? Eles vão transformar o carnificina num personagem muito agressivo e vão dar uma suavizada no Venom. A gente viu isso no trailer também. O Venom vai ficar um pouco mais divertido, um pouco mais engraçado para dar esse contraste para o carnificina. E a grande preocupação, que foi minha preocupação no primeiro filme, é a batalha de C.D.I. Os dois simbiontes de cor escura brigando no escuro, para mim pareceu uma maçaroca de efeito especial que não dava para perceber quem era quem. Vendo essas primeiras impressões, deixa para mim uma ideia de que melhoraram bastante essa questão e que o visual do filme ficou bem melhor, ficou bem mais nítido. e os personagens parecem que se destacam mais dessa vez. O Ed Brock, tanto o Ed Brock quanto o Cleitus Cassidy vai ser uma dinâmica interessante e que os atores estão bem, os atores estão à vontade, os atores estão se entregando e isso é importante para o filme dar certo. Isso é importante para o filme se destacar. E parece que é isso que a gente está vendo em Venom, Tempo de Carnificina, que tem essa missão de tirar Shang-Chi do primeiro lugar. depois de um mês, eu acho que até tira, Venom deve estrear em primeiro lugar e de repetir o sucesso do primeiro. Como eu falo várias vezes aqui no canal, a Sony precisa que Venom seja um sucesso e está contando com esses pós-créditos, com essa ligação com o UCM para continuar o sonho de manter seu Aranha-verso independente e sem precisar dessas amarras com o UCM para poder manter seus filmes lucrativos e principalmente manter a propriedade de Homem-Aranha dentro da casa. Então Venom é importante que faça sucesso. Então essas foram as primeiras impressões de Venom, que a gente já pegou por aí. Vou ficando por aqui, mas você pode escolher um dos vídeos que estão na tela, clicar neles e ficar mais um pouquinho comigo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já no Quatro Coisas. Tchau! Tchau!